Bom... Tá assim? E que acidente? Não foi? Foi. Esse carro é muito dobro. É uma hora que chama aqui, não aparece ninguém. Que situação... Bota pra cá, vamos pegar nós, não. Não, bota pra cá que saiu de mais moda. Não, bota pra cá que saiu de mais moda. Não, bota pra cá que saiu de mais moda. Não, bota pra cá que saiu de mais moda. Um carro desgovernado do Centro Internacional Laurentino do Muno bateu no momento e aqui na residência do centro da cidade. O carro também atingiu aquele prisma que está em frente à padaria da cidade.